Opa, opa, opa Nesse mundo de ilusão Quantos sonhos são em vão Mas a videira verdadeira Dá fruto a vida inteira Água viva flui em nós Quando ouvimos Tua voz Faz haver dentro de nós Esse desejo Te conhecer e anunciar Teu nome Exaltar bem alto Brilhar mais do que o sol E as trevas saem Tu nos fez pra muito mais Do que viver por viver Pra muito mais que só sobreviver Vai arrebentar Vamos agora! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em Tua palavra meditar É dentro de nós Esse desejo Te conhecer e anunciar Teu nome Exaltar bem alto Exaltar bem alto Brilhar mais do que o sol E as trevas saem E as trevas saem Tu nos fez pra muito mais Do que viver por viver Pra muito mais que só sobreviver Vai arrebentar Vai arrebentar Paz pra suportar Fé pra superar Perfeito sacrifício Nada é impossível Paz pra suportar Fé pra superar Perfeito sacrifício Nada é impossível Paz pra suportar Fé pra suportar Fé pra suportar Perfeito sacrifício Nada é impossível Te conhecer E anunciar Teu nome Exaltar bem alto Brilhar mais do que o sol E as trevas saem Tu nos fez pra muito mais Do que viver por viver Pra muito mais que só sobreviver Vai arrebentar Amor! Amor! Oh, oh, oh 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 Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Vai arrebentar! Vai arrebentar!